A Comissão de Educação, Cultura e Lazer realizou reunião ordinária no dia 22 de agosto, na sala de reuniões vereador Lauro Machado. Os vereadores debateram a organização e a mobilização para o primeiro congresso regional de educação, que tem o objetivo de combater o bullying e a violência nas escolas. O evento é promovido pela comissão e acontece no dia 28 de agosto no plenário da Câmara, nos turnos da manhã e da tarde, e vai ter várias palestras. O tema do evento vai ser Paz na Escola, uma lição para todos. Na verdade, nós já estamos há cerca de três meses planejando, pensando, entrando em contato com várias autoridades a nível de Estado e de região, para que possam, no dia 28 de agosto, aqui na Câmara de Vereadores, a partir das oito horas da manhã, o credenciamento, com início às nove, passarmos um dia debatendo sobre a paz na escola. Toda a comunidade santamariense e região sabe que, nas escolas públicas, estaduais, municipais, inclusive as privadas, nós passamos por muitas dificuldades, questão de indisciplina, de violência, de atentado, e nós precisamos debater. Durante a reunião, os parlamentares também debateram a situação da infraestrutura de algumas escolas municipais de Santa Maria. O vereador Jorge Trindade relatou que uma demanda de inclusão de alunos no turno integral da Escola Municipal Renato Nock Zimmermann, tratada anteriormente pela comissão, já foi resolvida. No entanto, o parlamentar alerta para outras duas questões envolvendo a escola, que precisam ser solucionadas. Mas existem duas demandas mais latentes e a comunidade nos procura, inclusive com o ofício do próprio gabinete, mas é importante não só fazer um novo ofício, também pela comissão, e nós irmos fazer uma visita na escola, vamos fazer, ficou agendada, e outro requerimento à ESMED, a Secretaria da Educação, no que toca a falta de tubulação na escola, na questão do esgoto, da cozinha da escola, que chega até ao lado da quadra do esporte. Imagina, o esgoto, céu aberto, proliferação de mosquito, mau cheiro, uma área de refeição próxima, de lazer, é inadmissível. A outra questão é o problema da rede elétrica da escola, com mais de dois anos, que não se consegue ligar os computadores por causa dos problemas que tem na rede elétrica da escola. No final da reunião, os vereadores distribuíram o projeto que institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais de Santa Maria, para a relatoria do vereador Manuel Badic. O relator tem até 14 dias para exarar parecer sobre a matéria. Legenda Adriana Zanotto